Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão número um de competitividade, tecnologia e inovação. O meu nome é Alexandra Marques, sou investigadora na Universidade do Minho. É com muito gosto que estou aqui hoje e gostaria em primeiro lugar, obviamente, agradecer o convite que me foi endereçado pelo Sr. Presidente da CCDR Norte, IP. Esta sessão, obviamente, tem como objetivo apresentar os diferentes mecanismos relacionados com os diferentes meios de financiamento. São diferentes instrumentos associados, obviamente, ao tema da sessão, que têm, certamente, interesse para diferentes setores, diferentes intervenientes e que espero, para além de dar a conhecer as especificidades de cada um desses instrumentos, esta sessão também permita que cada um destes intervenientes que está interessado nos diferentes instrumentos identifique sinergias e potenciais complementaridades noutros setores ou noutros intervenientes e que, no final, obviamente, o objetivo seja aumentar a procura por estes mecanismos de financiamento e, acima de tudo, a taxa de sucesso. Portanto, nós nesta sessão vamos ter cinco oradores diferentes que nos vão apresentar os diferentes instrumentos e, vamos, temos aqui dois oradores que vão falar primeiro do Horizonte Europa, obviamente, vão apresentar coisas diferentes, nomeadamente os diferentes pilares deste instrumento. Depois temos uma apresentação sobre o programa Europa Digital, outra sobre o programa a favor do mercado interno e, por fim, o programa é o For Health e, portanto, nós vamos fazer as apresentações todas e, no final, teremos a sessão de perguntas e respostas. Só para relembrar que devem colocar as vossas questões na app do evento. Podem também identificar algumas perguntas que vocês considerem que sejam mais relevantes e, portanto, elas vão surgindo em primeiro lugar na lista ou mais acima na lista de perguntas e, portanto, o objetivo é podermos responder a todas as vossas perguntas e clarificar todas as vossas dúvidas. Portanto, sem mais demoras, eu vou apresentar e dar o palco à Sofia Azevedo, da ANIC, e ela é coordenadora da Subunidade de Desafios Globais da Unidade de Programas de Investigação e Inovação Europeus. Boa tarde a todos. Só de estar. Estão-me a ouvir? Acho que agora sim. Antes de começar, eu gostava de vos conhecer melhor. E só vou-vos pedir um exercício muito simples, que me levantem a mão, respondendo-me a uma ou duas perguntas. Quantas empresas, quantos representantes da empresa estão cá? Muito bem. Quem já ouviu falar do Horizonte... Do Programa Quadro, não lhe vou chamar a Horizonte Europa. Do Programa Quadro... Muito bem. Quem já participou? E quem é que já coordenou? Um, dois. Eu gostava daqui a dois ou três anos de estar exatamente nesta sala e que a ordem se inverteça, que o número de coordenações nacionais fosse tão alta, pelo menos, como aqueles que levantaram a mão e disseram que conheciam o Programa Quadro. E é este o mote para hoje. Nós temos aqui um conjunto de slides preparados. O desafio que nos lançaram, e que desde já agradeço ao professor António Cunha pelo convite de estarmos cá, é sobretudo para nós tentarmos estimular uma maior aproximação que conduza a uma maior participação. E a aproximação não é connosco, mas sim com os decisores políticos e quem realmente prepara estes programas. Nós temos aqui um conjunto de slides preparados. Eu vou começar por este, por vos dar os parabéns. Hoje pela manhã, quem cá esteve já ouviu que a rede PAID-IN, Portugal and Europe Research and Innovation Network, foi criada com o propósito de, pelo menos, duplicar a participação nacional nos programas de apoio à investigação e à inovação. Não são apenas e só o Horizonte Europa, o Mário Amaral depois vai falar de outro, mas era este o nosso designio. Vocês que estão, quem está a tirar fotografias, vão ter acesso a todos os slides. Estão lá à vontade para tirar, mas vão ter acesso aos slides. Este slide mostra que nós estamos no bom caminho. Estes dados são de 2021-2023, sendo que em 2023 estão poucos concursos ainda apurados e até à data temos já 700, as entidades portuguesas foram capazes de captar 720 milhões de euros em todo o programa, quadro em cerca de 1.250 projetos. A imagem de lado direito mostra a tendência do que já foi conversado de manhã. Há duas regiões, três regiões que têm um peso muito significativo na participação em projetos europeus, a região de Lisboa e Valde Tejo, seguida pela região norte e a região do centro. A imagem que está em cima mostra o panorama da participação nas diversas áreas do programa. É uma quadra, só preciso de ver se tem um pointer, tenho. O Rui vai-vos falar de uma parte mais de infraestruturas e de investigação científica. Eu vou-vos falar um bocadinho do que já foi referido de manhã, de programas específicos de apoio a empresas. E aqui neste bloco central está aquilo que a Comissão Europeia chama de desafios globais e que não é mais do que o desenvolvimento de projetos colaborativos, portanto, agendas com algum peso político em seis áreas principais. E é efetivamente aqui que se vê que Portugal tem tido uma capacidade de mobilização e de se envolver em consórcios europeus e consegue captar um financiamento muito relevante. Obviamente que sem detrimento de outros programas estruturantes, como é o caso do Eidning, mas que depois o Rui falará dele em mais detalhe. Uma outra das mensagens que eu ouvi de manhã e que queria reforçá-la hoje tem que ver com a complementariedade, não lhe chamaria só sinergias, complementariedade dos fundos. A senhora ministra, na intervenção final, dizia que as entidades têm que ter uma estratégia para si, para o seu desenvolvimento económico e também para a participação nestes programas, permitam-me. Este puzzle mostra exatamente da forma como os fundos europeus funcionam, mas também de que forma é que eles depois podem ser coadjuvados, complementados, por fundos estruturais, orçamento de Estado e iniciativas dos Estados-membros. Este mostra-vos o exemplo da saúde. A saúde pode ser financiada quer no programa Quadro, no programa Europa Digital, que o Mário depois vai apresentar com um bocadinho mais de detalhe, no programa específico europeu para a saúde, e depois utilizando os financiamentos que existem, quer nos fundos de coesão, quer no InvestEU, e em termos de infraestruturas digitais para fazer o deployment da tecnologia. O programa Quadro tem tido um reforço orçamental. Esta imagem mostra bem aquilo que tem sido o evoluir do orçamento global do programa Quadro. Este atual tem 95,5 mil milhões de euros, mas tem tido saltos de crescimento, se repararem, muito significativos. E o nosso objetivo de duplicar a captação, desculpem, de financiamento dos fundos europeus também tem isto em linha de conta. Não é só duplicarmos aquilo que fomos capazes de conseguir, mas tentar captar mais financiamento de forma efetiva. Dito isto e fazendo agora trim down ao orçamento, esta imagem é outra que eu gostava que vocês retivessem, sobre o que é que está disponível. Não chegue a pensar que existem 95,5 mil milhões de euros no programa Quadro. É relevante ver que grande parte, mais de 50%, é para desafios globais. O que quer dizer que é para financiar projetos em consórcio estruturantes e em colaboração que sejam capazes de responder à política pública europeia, que permitam-me, ela é definida pelos Estados-membros. Portanto, somos todos nós que temos esse papel também na agenda política de fazer com que as nossas prioridades cheguem depois a este tipo de concursos. Vocês já viram esta imagem de manhã. É a organização do programa Quadro. Está fundamentalmente estruturado em três pilares. Um para excelência científica, sendo o certo que não financia apenas e só projetos de investigação científica. Também tem uma parte muito relevante para infraestruturas, para redes de conhecimento que o Rui vai falar. Um pilar absolutamente dedicado à inovação. Não quer dizer que seja específico para empresas. O European Innovation Council aparece para dar uma resposta a instrumentos que estavam completamente destruturados, mas que não têm única e exclusivamente oportunidades para empresas. As entidades do ensino superior, as câmaras municipais, os próprios centros de investigação, têm aqui muitas oportunidades para participar. E, por fim, a grande fatia do programa Quadro, os desafios globais. Estão estruturados em seis áreas principais, a saúde, a cultura, a criatividade e a inclusão, a segurança civil, o digital, a indústria e o espaço, o clima, a energia e a mobilidade, e, por fim, a alimentação, a bioeconomia, os recursos naturais, a agricultura e o ambiente, e a parte transversal do widening. Estão a ver ali os logos. Os nossos logos representam que são as entidades que podem dar apoio a preparar as propostas a cada uma destas... Propostas a cada uma destes programas. Outra mensagem que eu queria que vocês retivessem hoje, se não retiverem mais nenhuma, é Eu trabalho na área X, seja ela ou qual for, a inteligência artificial. É uma área que está em voga. Onde é que eu posso encontrar, eu, entidade individual, ou eu em consórcio, onde é que eu posso encontrar oportunidades de financiamento para a inteligência artificial? E a resposta é tão simples como, em todo o programa Quadro. E se não mais retiverem do meu discurso de hoje, sempre que vocês se perguntarem onde é que eu vou buscar financiamento para a ideia que tenho, é possível, desde que, alinhada com uma estratégia que seja podjovada com a participação em vários programas, podem ir buscar financiamento em todas as áreas. Eu vou apresentar agora um conjunto de slides que têm exemplos, têm um tópico ou dois por área, estão imensos concursos abertos, só para perceberem em que áreas é que já estão concursos abertos até ao final de 2024. Essa é outra vantagem do programa Quadro. Ele é preparado a ciclos de dois anos. O que quer dizer que, no momento da publicação, salvo raras exceções, para acomodar alterações geopolíticas ou de saúde pública, como foi o caso do Covid, tendencialmente os programas são publicados e ficam disponíveis com um horizonte temporal de dois anos. Portanto, se fizerem aquilo que o colega da manhã dizia, de se envolverem mais na preparação dos tópicos, dos concursos, sabem cada vez mais cedo o que é que vai abrir o concurso e conseguem depois trabalhar e participar com mais sucesso. Pegando no Cluster 1, têm os objetivos da área. Desculpem, isto tem aqui um bugzinho, mas depois nós vamos corrigir para republicar. Se lerem os objetivos de cada um destes clusters, eles são manifestamente genéricos. A saúde, por exemplo, tem como principal objetivo ajudar a promover, proteger a saúde dos seres humanos, o bem-estar, prevenir doenças e a inteligência artificial. Será que tem financiamento aqui? Neste momento não tem concursos abertos, mas na área da saúde. No programa de 2023, financiou inúmeros projetos que utilizavam a inteligência artificial para, precisamente, a melhoria do bem-estar das pessoas. Tem, neste momento, alguns tópicos abertos que visam, por exemplo, o desenvolvimento de aplicações clínicas e soluções para teranóstico. Relativamente à cultura, criatividade e inclusão social, tem por objetivo a melhorar a governança democrática e a participação cidadã, proteger o património cultural. Hoje, a senhora ministra também viu o exemplo de Viana do Castelo, conseguiu, no âmbito do European Bauhaus, uma nova iniciativa. Ela é financiada também por esta parte do programa. Estão abertos alguns tópicos e lá está. Mesmo uma área de programa-quadro muito focada nas ciências sociais, tem um tópico aberto a concurso que utiliza tecnologias digitais. A inteligência artificial podia ser outra tecnologia. Neste momento, a inteligência artificial, porque a Comissão pretende desenvolver muito esta área, para tentar desenvolver um ambiente mais amigável para o desenvolvimento da inteligência artificial. Esta era outra mensagem que eu vos queria deixar hoje. As ciências sociais e humanidades são extraordinariamente importantes para que os projetos sejam desenvolvidos de uma forma mais coesa, que garantam a entrega de resultados diferenciadores. Clúster 3. Estamos todos muito alerta para estas áreas. Segurança civil. Ainda ontem aconteceu o que aconteceu na Bélgica. Esta parte do programa não é defesa, é segurança civil. E, portanto, se repararem, há ali tópicos que também estão abertos, precisamente com a utilização, novamente, da inteligência artificial, do IoT, da cloud, para tentar ajudar a melhorar a segurança. Mudando completamente o foco, o cluster chamava-se Digital Industry and Space. É aqui que estão todas as oportunidades, obviamente, com o centro de gravidade no digital, mas, se repararem, os tópicos que estão abertos, que eu trouxe, que puse ali, poderiam ter posto outros quaisquer, estão relacionados com a produção, com o ambiente da produção, com a melhoria das condições de trabalho, com o Manufacturing as a Service, tornar cada vez mais as cadeias de produção flexíveis para conseguirem entregar mais e melhor. Um cluster dedicado ao clima, energia e mobilidade. E, se eu vos fizesse uma pergunta, o que é que tem aqui de ligação aos outros? Novamente, é um tema para a área do clima, energia e mobilidade. E, reparem, há um tópico aberto para a inteligência artificial. Estou-vos a tentar contar uma história pequena, esta da inteligência artificial, devia ter pegado noutra qualquer, para vos mostrar como o programa é tão vasto e pode ser agregador de áreas, mesmo ele estando em caixinhas diferentes. E, por fim, tudo o que tem a ver com a saúde, com os recursos naturais, numa perspectiva de melhorar as condições, novamente, de trabalho dos trabalhadores da agricultura. Para além de tudo isto, e há outra mensagem que eu vos queria passar, em complemento ao que foi dito de manhã. Tudo aquilo que eu vos mostrei até agora é completamente aberto, as propostas são submetidas diretamente à Comissão Europeia e avaliadas pela Comissão Europeia, sem que haja necessidade de cofinanciamento nacional. Parte do programa Quadro está a ser, há uma tentativa de implementá-lo através de missões, elas estão cá em cima, são cinco, uma relacionada com o cancro, com os solos e o ambiente saudável da agricultura, a adaptação às alterações climáticas, as cidades neutras em carbono e os oceanos mais sustentáveis. Qual é a grande diferença da implementação destas missionaries em comparação com os projetos colaborativos? Continuam a ser projetos colaborativos, continuam a ser submetidos em consórcio, continuam a ser submetidos à Comissão Europeia e são avaliados pela Comissão Europeia. Qual é a diferença? Vão ser geridos em portfólio. E é o objetivo é que todos eles contribuam para os objetivos identificados pelas missões. Por fim, existe um outro tipo de instrumentos para a implementação do programa Quadro. Em áreas que sejam consideradas relevantes, a Comissão Europeia tem desenvolvido parcerias, que são memorandos de entendimento com associações industriais e empresariais relevantes para o setor. Não se assustem, isto é fácil de perceber. Todas aquelas que estão, elas têm fundamentalmente três cores. As laranjas são cofinanciadas, quer dizer que há uma necessidade... Desculpem, as azuis clarinhas são cofinanciadas, quer dizer que existe uma necessidade do Estado-membro contribuir financeiramente para a parceria e depois a Comissão Europeia, em cima desse valor que é cofinanciada, acrescentam um top-up. Algumas delas têm gestão centralizada nas agências de financiamento nacionais. Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no nosso caso. Depois, as azuis mais escuras são co-programadas. Não têm qualquer tipo de necessidade de cofinanciamento, aparecem nos programas de trabalho. É importante terem atenção às agendas estratégicas que elas definem, porque são assinados memorandos de entendimento com associações e é esperado que essas associações consigam fazer uma capitalização sobre o volume de financiamento que a Comissão está a pôr nesse pacote. E depois, as laranja, aí sim são as mais complexas. Podem ter várias maneiras de implementar, podem ter um modelo misto. e têm, habitualmente, os seus websites e são algumas delas geridas pelas associações que foram criadas para o efeito. Há nas mais variadas áreas. São 40 e novas que estão definidas agora. Desde ali, ainda está aqui Digital Technologies, mas uma que vai se converter nas Chips Joint Undertaking, pois o objetivo é o desenvolvimento de semicondutores. Como sabem, há uma falta de semicondutores na Europa. uma específica para o que se chama Smart Networks and Services e que não é mais do que tentar mobilizar mais o setor do 5G e começar a desenvolver o 6G. E depois das co-programadas, dar o exemplo da Made in Europe. É a parceria que é financiada no âmbito do Cluster 4. Aparece um concurso completamente aberto e pretendo apoiar tudo o que tem a ver com a produção, com o Manufacturing. Esta era a minha principal mensagem. As pessoas. Nós somos vários colegas, estamos em várias agências e tudo isto, e eu terminei esta primeira parte com as parcerias propositadamente, existem pessoas para vos ajudar a tentar montar este puzzle. Estas são as caras dos colegas. Os nossos e-mails da ANI são muito fáceis. É primeironome.ultimonome.pt Portanto, podem contactar qualquer um de nós e nós estamos muito disponíveis para vos ajudar. Não vos quero deixar de falar do Pilar 3, aquele que é mais dedicado à inovação. Não lhe quero chamar mais dedicado às empresas. Novamente, tem a identificação dos vários objetivos para este programa e é muitas vezes apregoado pela Comissão Europeia que pretende que o European Innovation Council seja a fábrica de unicórnios. Ora, sucede que para existir uma fábrica de unicórnios é preciso que haja o desenvolvimento da tecnologia, o investimento necessário para que as tecnologias cheguem efetivamente ao mercado. Portanto, embora tenha instrumentos de dois tipos, completamente abertos, que motiva a criatividade quer dos investigadores, quer das empresas e depois vai tendo alguns desafios específicos, mais uma vez, utilizando o exemplo que dei há pouco dos semicondutores, como havia necessidade de fazer desenvolver a área, tem um desafio específico para fazer desenvolver, para aumentar a escala, sobretudo, dos semicondutores. O principal objetivo, alterar mercados existentes ou potenciar novos mercados. Estas são algumas das áreas que têm aberto a concurso. Nós selecionamos para este slide apenas algumas das áreas. Não quer dizer que uma boa ideia, com que vai ter disrupção no mercado, não tem enquadramento no European Innovation Council. É outra das mensagens que vos quero deixar. Tem que ver com a escala de... O jargão é Technology Readiness Level, mas isto não é mais do que o desenvolvimento preparado para chegar ao mercado. O programa Quadro, se for visto em termos de nível de maturidade, consegue acompanhar todas as áreas do desenvolvimento. E por isso, mesmo que tenham só uma ideia embrionária, há lugar para ela, da mesma forma que há lugar para fazê-la escalar, quer em projetos colaborativos, quer depois, nas ditas parcerias que eu acabei de falar, já têm uma agenda estratégica e que fazem depois avançar a tecnologia. E acabar novamente com as pessoas. Esta é a nossa equipa dedicada ao European Innovation Council. tem o nome de todos e a disponibilidade é total para vos ajudar no que entenderem e capacitar as reuniões de trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Sofia. Agora o Rui vai nos falar um bocadinho mais da parte do ERC e do Eidney. Obrigado. Vamos fazer assim, sem pausa, continuar num contínuo. E aliás, era nesse tópico também que temos esta apresentação preparada, na criação destas continuidades, não só dentro do programa Quadro Horizonte Europa, mas também entre aquilo que é o financiamento nacional do Orçamento de Estado e dos fundos europeus de gestão descentralizada. E, portanto, de manhã também a senhora ministra mencionou necessitarmos de termos mundo e termos redes e nem de propósito este slide também aparece. No contexto de existir, no contexto da participação e sucesso no programa Quadro Horizonte Europa, instrumento de financiamento em que são mobilizados por motivações individuais, neste caso, os investigadores e os seus grupos de investigação, ou por estratégias institucionais. E é neste combinar destas duas realidades que depois muitas das oportunidades surgem e, como a Sofia mencionou anteriormente, a existência de uma estratégia acaba por ser também a base do sucesso, mais uma vez reforçando, num programa que é aberto, é inclusivo e que, em termos de avaliação, só depende da participação, porque ela é feita ao nível da Comissão Europeia. Os pilares do programa Quadro que eu vou falar, do pilar da excelência científica e depois ali embaixo o horizontal, do widening, pressupõem uma diferença para aquilo que foi apresentado anteriormente, que, independentemente de ter a investigação de base fundamental ou mais aplicada ou no contexto da inovação, pressupõem sempre no pilar 2 e 3 uma pré-condição temática ou uma direcionalidade naquilo que estão a propor de impacto imediato, curto, médio ou longo prazo. No pilar 1 da excelência científica e no widening não temos essas pré-condições temáticas e, portanto, a liberdade de propostas a nível dos temas é total e com muito poucas condições de fronteira e, por isso, a curiosidade e a liberdade científica, neste caso, é levada ao máximo. E no parte da excelência científica, começamos aqui pelas Marie Curie muito rapidamente, quando pensamos em Marie Curie, nas ações de Marie Curie, pensamos em ações de capacitação e de mobilidade e é neste contexto de termos a mobilidade e a capacitação que acaba por corresponder também àquilo que mencionávamos, ouvimos de manhã de termos mundo e termos redes. E é neste contexto que as Marie Curie surgem também numa fase específica das carreiras dos investigadores, tanto ao nível de programas doutorais, tanto ao nível do emprego científico, portanto, programas doutorais em que são redes que até se estabelecem um contínuo com aquilo que já é financiado no programa Erasmus+, e nas redes das universidades europeias e estabelecem aqui depois de uma uma janela de oportunidade para esses consórcios também proporem programas doutorais conjuntos, por exemplo. Temos também ao nível de depois numa fase pós-doutoral inicial as Marie Curie as Post-Ductural Fellowships que são, no nosso caso, traduzindo para o nosso caso, cabe por ser emprego científico, satisfazendo sempre a condição da mobilidade. E em qualquer altura do percurso os investigadores também podem sempre beneficiar de ações de capacitação ao nível de destacamentos e o que é que também observamos? É uma crescente importância dada à mobilidade intersetorial e também isso estabelece uma ligação com aquilo que são as políticas nacionais do presente e do estímulo que a própria FCT está a criar no contexto dos doutoramentos em ambiente intersetorial. E, portanto, este alinhamento também internacional e europeu é importante de mencionar e daqui saltamos para, se calhar, uma das bandeiras principais do programa quadro, o Conselho Europeu de Investigação, em que o foco é totalmente no indivíduo, é ele que é o que está empoderado e com total liberdade de propor aquilo que quiser em termos de investigação fundamental, claro, com aquelas fronteiras exigidas pelo IRC, ser totalmente disruptivo, assim porque os volumes de financiamento assim o merecem. Acho que é importante também destacar que se no H2020, portanto, no período de 14-20, tivemos uma taxa de captação de financiamento no IRC pouco acima de 1% daquilo que estava disponível, portanto, cerca de 150 milhões de euros dos quase 15 mil milhões que estavam disponíveis no H2020 e foi traduzido também para uma grande concentração de instituições beneficiárias, algo que está a mudar e de forma muito positiva no horizonte da Europa. Já estamos com cerca de 80 milhões de euros captados no contexto dos concursos do IRC dos dois primeiros anos. Chegámos a estar acima da taxa de 2% de captação, portanto, um aumento de 100% relativamente ao H2020 e, mais uma vez, com casos de sucesso também caracterizados aqui na região norte, um grande aumento principalmente nos concursos de 2021. E, portanto, acho que também era importante mencionar neste contexto das continuidades o esforço também que a FCT está a fazer no apoio à comunidade científica lançando o programa de pre-assessment, o IRC-PT pre-assessment, no contexto de quem tem propostas em submissão aos concursos do IRC, assim como também na dimensão dos projetos para aqueles projetos que não têm recomendação para financiamento, mas que, por falta de verba do IRC, não foram financiados. E eu acho que estou quase a acabar o tempo, mas não queria deixar de referir aqui a questão do widening, do programa widening, que, de facto, é um ponto, uma zona de conforto para os candidatos para as instituições nacionais, é aqui que podemos beneficiar de muito, de um portfólio de instrumentos de financiamento que vão colocar Portugal, lá está, como a Sofia mencionava, numa posição de coordenadora de projetos europeus, as taxas de sucesso chegam a atingir 80% nos concursos, a regra geral sempre acima de 20%, Portugal tem tido números impressionantes no contexto do widening, só para vos dar uma ideia, do orçamento do H2020, o widening correspondia a 1%, portanto, cerca de 100 de mil milhões de euros do anterior programa quadro, Portugal captou 100 milhões desse programa, cerca, superior a 10% do orçamento disponível. Portanto, se fizermos um paralelo, o IRC tinha 15 mil milhões de euros, cerca de 15 mil milhões, nós captámos 150, o widening tinha mil milhões e nós captámos 100 milhões. E neste momento, no horizonte da Europa, triplicou o orçamento, mais que duplicou o número de instrumentos de financiamento e nós já atingimos 80 milhões de euros nestes dois primeiros anos, também mantendo esta taxa de 9, 10% de captação daquilo que está disponível. e lá está muito também graças ao instrumento de financiamento do Timing, porque acaba por ser o maior instrumento de financiamento mono-mediciário do programa quadro e tivemos já, temos já 3 projetos aprovados e esperamos que venham mais. E só queria dar aqui só uma visão final daquilo que é o portfólio de instrumentos, em termos de também desenvolver uma estratégia de participação e nós temos aquilo que se chamam as portas de entrada tanto para as pessoas, neste caso a cost, como para o ERA Talent, como para as instituições, que são o Twinning ou o Hopon e estamos a falar aqui, acima de tudo, nesta base da cadeia de projetos em que se financia essencialmente networking e capacitação, tanto que é que podemos dizer ao contrário, financia tudo, menos equipamento e consumíveis, mas acaba por ser as portas de entrada para essas redes que depois possibilita sucesso, não só nos outros pilares onde está o grosso do financiamento e das oportunidades, mas também a criação dessas redes e consórcios que mais, num histórico mais além, vos pode dar sucesso noutras vertentes do Programa Quadro. Portanto, se formos fazendo esta crescente complexidade, temos depois instrumentos de financiamento que englobam atividades de investigação e inovação, como o Twinning ou o Hopon, temos instrumentos de financiamento dedicados ao emprego científico e, portanto, a Era Fellowships não é mais do que as Marie Curie para os Doctoral Fellowships, quando um candidato escolhe Portugal como destino, pode ter só, pode ter duas vias de financiamento, ou via o Widening ou via as Marie Curie, Era Chairs é o mais semelhante que eu vos posso explicar muito rapidamente, é um SEC, portanto, emprego científico institucional, e depois temos os instrumentos de financiamento que mais uma vez mobilizam várias tipologias de entidades, há aqui uma questão central em relação à região norte e à mobilização de ecossistemas temáticos e da relação colaborativa entre diversos setores, Excellence Hubs, resumindo, colaboração entre as instituições de investigação e as empresas, o European Access Initiative faz a interface anterior entre o ensino superior e a investigação. E depois, Passos e o Assinios diz, é um instrumento novo em que, se pensarmos em todo o financiamento europeu de gestão descentralizada que já são beneficiários, este instrumento, Passos e o Assinios diz, dá-vos o financiamento para depois planearem futuras candidaturas à Horizonte Europa. Assim como, também existe outra versão deste mesmo instrumento em que os beneficiários do Horizonte Europa se metem às candidaturas para terem financiamento para depois se candidatar aos fundos europeus de gestão descentralizada a nível regional, por exemplo. E só mesmo para terminar, deixava só esta imagem da importância de, além de perceber isto em caixas, que foi assim que fazemos a apresentação inicial e é difícil fazê-lo de outra forma, mas é uma forma de, de forma geral introduzir o tema, mas deixar também esta imagem da não linearidade dos percursos. E é importante perceber que na linha dos TRLs lá de cima em que temos os instrumentos do European Innovation Council eles estão também ligados com os instrumentos de financiamento do European Research Council. Por sua vez, as Marie Curie acabam por poder ser um precursor de uma entrada nos concursos do European Research Council, portanto ali a ligação entre as Post-Alture Fellowships e o ERC Starting Grant, por exemplo, e também o widening acaba por ser um instrumento que um investigador ou uma instituição pode beneficiar em qualquer fase da sua vida, digamos assim, europeia. E portanto, era deixar mais do que uma explicação do conceito, todo o conceito está aqui por trás, de terem isto como imagem de candidaturas em várias vertentes do Programa Quadro e agradecer a vossa atenção por esta apresentação. Também, ah, tinha este slide só guardado, mas acho que já passei o tempo, é melhor avançar. Só para recordar também o mais importante de tudo, não fazemos isto de forma isolada e as pessoas estão associadas tanto ao pilar da excelência científica como ao widening e também o Programa Aerotome, não me mencionei aqui, mas também para quem tem interesse em investigação nas áreas do nuclear. Obrigado. Muito obrigada, Rui e Sofia, por esta visão genérica, mas eu acho que é muito importante e esta interligação entre os diferentes instrumentos do Horizonte Europa, acho que ficou bastante claro da possibilidade dos diferentes mecanismos e como é que cada um de nós, estando em diferentes setores, poderá tentar obter financiamento e certamente haverão questões mais específicas depois para cada um de vocês. Vamos então agora avançar para a próxima apresentação com o Dr. Mário Amaral da FCT e que nos vai apresentar o Programa Europa Digital. Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais agradecer a organização pelo convite para fazer uma apresentação sobre o Programa Europa Digital. Este programa é apresentado a seguir ao Programa Horizonte Europa, não é por acaso, porque de facto tem uma relação particular com os programas de inovação. só uma nota, eu estou aqui a representar a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Delegação Nacional no Programa Europa Digital, mas como vão ver nos slides mais à frente, temos por trás toda uma delegação multi-institucional que estará ao vosso dispor para vos apoiar na implementação e na participação deste programa. O Programa Europa Digital é um programa relativamente recente, é um programa deste quadro financeiro plurianual arrancou em 2021 e existe essencialmente para responder à necessidade de reforçar as medidas a nível europeu na transição digital e responde a desafios que eu acho que são bastante evidentes nos dias que correm. A Europa tem concorrentes de peso noutros países na implementação e na comercialização de tecnologias digitais. Não podemos perder esta corrida. da mesma forma, temos que garantir que as infraestruturas e os dados que muitas vezes são controlados por países fora da Europa são protegidos e que na Europa são criadas infraestruturas e políticas de proteção de dados que respondem a esta dinâmica geopolítica e associado a isso e para garantir que as tecnologias digitais desenvolvidas na Europa são competitivas é necessário que estas alcancem escala e massa crítica. Portanto, o Programa Europa Digital basicamente o que quer é pegar nas tecnologias que são desenvolvidas em programas de investigação e inovação como o Horizonte Europa ou nos programas nacionais nos programas regionais e acelerar a sua implantação o seu deployment e para o fazer é necessário com certeza também focar-se na componente de competências digitais avançadas e de certa maneira obviamente garantir que isto é feito de acordo com os princípios e com a legislação europeia que existe e aquela que se está a definir por exemplo na área da inteligência artificial e nas políticas de dados. Falava-se hoje de manhã e os meus colegas reforçaram a importância de alinhamento estratégico o Programa Europa Digital declaradamente é um programa estratégico para a União Europeia assenta na estratégia da Bússola Digital da Comissão Europeia é um dos temos aqui os quatro as quatro quatro direções importantes desta Bússola e é um programa que basicamente está na é multissetorial ou seja como vão ver quando vos der exemplos das áreas de aplicação é um programa que move todos os setores de atividade na Europa já viram uma versão deste diagrama a Sofia apresentou de facto é muito importante enquadrar o Programa Europa Digital como um programa temático que não existe no vazio portanto é um programa que surge enquadra-se digamos assim no 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 quadro de outros programas europeus chamo-lhe um programa temático também temos o programa de espaço temos o programa e o for health e algo que eu queria enfatizar é de facto que o programa Europa Digital é um programa que pega na inovação que é que é gerada em programas de investigação e inovação e dá-lhes sequência portanto não é um programa de investigação não vão encontrar no Programa Europa Digital atividades de inovação essas atividades são estarão no horizonte da Europa e nos programas o que vão encontrar no Programa Europa Digital é basicamente a aplicação das tecnologias e a formação de recursos humanos para as utilizar e a criação das infraestruturas digitais necessárias para dar base e garantir que as tecnologias digitais desenvolvidas em projetos de inovação alcançam a escala e no fim do dia a comercialização e a utilização em toda a Europa e no resto do mundo As tecnologias digitais estão por todo lado portanto eu começaria por dizer como gostava de dizer há pouco que em termos de setores de aplicação basicamente são todas as atividades humanas na área da saúde na agroalimentar mobilidade etc em termos em termos tecnológicos basicamente são as tecnologias que neste momento diria que são as mais as mais importantes computação avançada os supercomputadores inteligência artificial a Sofia deu há pouco um exemplo destas tecnologias não só porque são naturalmente muito atuais mas também pela importância que tem no alcance em todos os outros setores a cibersegurança as competências digitais que já mencionei e algo que é uma novidade no programa Europa Digital face aos primeiros programas de trabalho é a área dos semicondutores isto vem na sequência da adoção do 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 em setembro recentemente eu nesta apresentação não vos vou não vou entrar em detalhes sobre todos os as áreas as áreas os tópicos específicos eu queria que se acende aqui desta apresentação com uma ideia basicamente o que é que nós queremos alcançar com o programa Europa Digital mas eu não podia deixar esta oportunidade para referir que há duas parcerias europeias que a Sofia mencionou mas há 49 parcerias europeias mas há duas que eu gostaria de destacar a parceria para a computação avançada EuroHPC e Ships Joint Undertaking a Ships Joint Undertaking é a sucessora da Key Digital Technologies para quem a conhece só vou referi-las porque na FCT elas são acompanhadas precisamente por terem uma componente de cofinanciamento nacional no caso do EuroHPC envolve a construção de supercomputadores um deles existe aqui na região norte recentemente instalado de Eucalion e a Ships Joint Undertaking é uma parceria que vem na sequência da Key Digital Technologies mas é uma parceria que traz de certa maneira uma renovada ambição para reindustrializar a Europa na área dos semicondutores eu menciono-as precisamente porque são duas parcerias que são cofinanciadas pelo programa Europa Digital e é aqui onde se vê bem a sinergia com o Horizonte Europa porque recebem também financiamento do Horizonte Europa portanto aqui só para dar um exemplo de como os programas encaixam bem uns nos outros e é um bocado o desafio que nós temos eu acho a nível nacional é sabermos jogar com estas diferentes valências e diferentes alcances que estes instrumentos têm cada uma destas parcerias têm programas de trabalho e implementações separadas apesar de receberem financiamento pelo programa Europa Digital e ser também a estarem encolubadas nas missões e nos objetivos deste programa sobre os programas de trabalho eu só queria deixar-vos aqui algumas notas isto aqui é o programa de trabalho que está em vigor 2023-2024 neste gráfico eu só saliento aqui a distribuição de orçamental só para terem uma ideia de quais são as áreas que são que recebem mais financiamento do programa temos aqui a computação avançada com a iniciativa Destination Earth para a criação de gemas digitais a inteligência artificial os data spaces para dados etc não vou estar aqui a ler-vos o slide vão ter os slides depois destas apresentações queria só dar uma nota depois quando receberem os pdf aqui no topo tem isto tem aqui as referências aos vários programas de trabalho do programa Europa Digital e podem clicar e vão poder fazer descarregar diretamente os programas os programas de trabalho e é lá que encontro toda a informação sobre os tópicos para além disso queria mencionar um aspecto que é importante e costuma ser uma dúvida recorrente sobre o programa Europa Digital ao contrário de outros programas da União o programa Europa Digital por maioria de razão implementa concursos sob a forma de o que eles chamam de Simple Grant que são subvenções financiadas a 50% pela União o que isto significa significa que os outros 50% devem surgir na forma de ou financiamento nacional e podem ser programas nacionais financiados pelo orçamento de Estado ou pelos fundos regionais e há também uma boa quantidade de atividades que são na forma de contratação pública como eu disse o programa Europa Digital é um programa de criação de competências de criação de infraestruturas digitais e portanto há também um grande esforço para criar capacidade a nível europeu e isto às vezes pode por ser diferente do que nós normalmente encontramos no programa Horizonte Europa pode exigir uma abordagem um pouco diferente e nós estamos cá para vos apoiar nesse sentido também eu queria que só deixar aqui só para em tom de atualização o programa de trabalhos atual está a ser revisto portanto basicamente o que nós estamos a preencher o orçamento para 2024 o programa de trabalhos atual tem só atividades orçamentadas para 2023 e aqui só para dar isto aqui são dados preliminares não está aprovado mas só para dar aqui a nota que há um ênfase bastante grande nas atividades de inteligência artificial o orçamento subiu bastante face ao programa anterior e isto é mostrar um bocadinho a reatividade que a comissão pretende ter com este programa obviamente isto tem muito a ver com os desenvolvimentos do último ano dos large language models como o chat GPT etc e por fim eu tinha aqui alguns slides sobre a participação nacional eu optei por incluí-los precisamente o programa Europa Digital é um programa novo mas não surge do nada portanto ele basicamente dá continuidade a ações que no passado no quadro financeiro plurianual anterior eram executadas ao nível do Connecting Europe Facility acho que foi nacional dois de manhã e outros programas também para a digitalização de serviços da administração pública Portugal está neste momento com os dois primeiros anos do programa na décima terceira posição em termos de financiamento da União em propostas retidas para financiamento mas o apelo que eu faço é que e eu acho que isto exige um esforço coletivo é que isto pode ser um efeito refratário da participação que tivemos em programas anteriores e de certa maneira porque o programa é novo para todos os Estados membros à medida que vamos avançando na implementação do programa os vários países competem por estes fundos portanto é necessário coletivamente conhecermos melhor o programa adaptarmos às suas particularidades que as têm para garantir que a nossa posição não baixa nesta tabela e se possível que sobe eu também aqui já que estamos num evento sobre a CCDR Norte também puse aqui algumas estatísticas sobre a CCDR Norte não quero ser provocativo mas não me vou ter muito aqui sobre este slide mas para terem uma noção de qual tem sido a performance digamos assim das várias regiões nos dois primeiros anos do programa sobre os concursos abertos este slide está aqui também para vos ajudar no PDF que vão receber podem clicar nestes tópicos e vão imediatamente para o que está no programa atualmente em aberto as datas limites fecham agora em seguida portanto isto aqui é meramente ilustrativo obviamente já agora aproveitava para perguntar se existe aqui alguma entidade que já esteja envolvida ou que esteja a participar em algum projeto do programa Europa Digital muito pouco vejo um braço levantado portanto é sinal que temos que fazer muito trabalho neste programa e por fim portanto aqui só uma nota sobre o calendário dos próximos concursos como eu disse está-se a rever o programa de trabalhos para 2024 e para ver parece que os próximos concursos digamos assim do novo do programa de trabalhos adaptado ou atualizado abram no segundo quadrimestre de 2024 à partida o programa de trabalhos 2023 e 2024 atualizado deverá ser adotado em novembro e portanto nessa altura podemos contar já com mais informação com informação oficial sobre o que concursos vão abrir no entanto no entanto obviamente se tiverem interesse podem contactar-nos e nós podemos discutir convosco o que é que já se prevê concretamente no programa e por fim deixo aqui informação institucional tem mais informação na página da da FCT basicamente resumo que eu acabei de apresentar tem também informação no site no site da Comissão Europeia e relativamente a quem vos pode ajudar a nível nacional tendo em conta que o programa Europa Digital atravessa tantos setores e toca em diferentes competências diferentes agências nacionais há toda uma equipa interinstitucional que vos pode dar apoio consoante as áreas eu especificamente estou envolvido nas áreas da computação avançada e dos semicondutores como vos disse são duas parcerias publico-privadas que a FCT cofinancia na inteligência artificial temos aqui a Sofia e outros colegas da ANI da Direção Geral das Atividades Económicas do INCODE 2030 que está envolvido na estratégia da inteligência artificial e dados a Agência para a Modernização Administrativa tem um papel muito importante em que tudo tem a ver com aplicações na administração pública a Agência para a Modernização Administrativa é também que representa Portugal na Digital Decade Board que é digamos assim o programa diretor para a transição digital e depois na área da cibersegurança temos os colegas do Centro Nacional de Cibersegurança que basicamente vos podem ajudar com o programa de trabalho específico para a cibersegurança e para as competências digitais avançadas também os nossos colegas do INCODE e aqui basicamente repetindo um bocadinho a mesma informação mas destacando neste slide veem quais é que são as áreas em que os colegas digamos assim especializam e que vos podem ajudar incluindo na área da saúde nas quais temos colegas da Agência para a Investigação Biomédica e dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde a estimularem as aplicações no setor da saúde pronto e com isto termino a minha apresentação se tiverem questões estou ao vosso despoio muito obrigado Muito obrigada pela apresentação deste programa Europa Digital que obviamente no contexto atual de transição digital é extremamente importante e que será fundamental para a aplicação da tecnologia digital em múltiplos setores portanto será do interesse de muitos de nós vamos avançar agora com a próxima apresentação do Dr. Nuno Gonçalves do IAPMEI que nos vai falar do programa a favor do mercado interno e outras medidas de política pública que concorrem também para os objetivos do programa a favor do mercado único Obrigada Muito boa tarde a todos em primeiro lugar um cumprimento e agradecimento à CCCDR Norte pelo convite que dirigiu ao IAPMEI para aqui estar com o vosso e também um cumprimento caloroso aos membros do painel Como sabemos o contexto é um contexto difícil como é do conhecimento inflação taxas de juros transição digital transição energética transição energética os mercados os mercados globais já não funcionam exatamente da mesma maneira que funcionavam aqui há uns anos atrás e os desafios também são muitos para as nossas empresas para além da pressão da tesouraria temos grandes desafios como referi também em termos de transição energética transição digital conquista de novos mercados com todo este contexto bastante turbulento recentemente houve um relatório da Comissão Europeia o European Innovation Scoreboard que mais uma vez classificou Portugal como um inovador um país inovador moderado em termos médios e estou-vos a trazer este relatório não tanto por esta informação em si mas pela análise que a Comissão faz do Estado digamos do nosso país que conduziu de facto a este nível de reconhecimento como inovador moderado resta já agora dizer que há uns anos atrás estávamos um pouco melhor mas também era fruto de uma critérios de análise diferentes entretanto a Comissão mudou esses critérios e regressámos um pouco para a posição anterior os pontos fortes são por todos nós reconhecidos os recursos humanos a grande capacidade das nossas universidades dos nossos centros tecnológicos prepararem quadros altamente qualificados para as nossas empresas temos um bom sistema também de apoio público à investigação e desenvolvimento são estes os três grandes pontos que a Comissão salienta como positivos temos outros no entanto que são menos positivos mas em si também encerram grandes desafios que como veremos adiante parece-me que as políticas públicas estão claramente a trabalhar no sentido da superação desses desafios e quais são digamos estes pontos mais fracos portanto o investimento e a inovação por parte das empresas ainda está aquém daquilo que seria desejável apesar de ser reconhecida uma trajetória notável a este nível o trabalho colaborativo das PME nomeadamente entre PME e também com o sistema científico e tecnológico ainda não está a um nível que era o desejável salienta-se também muito este ponto que obviamente decorre dos anteriores que é o impacto da inovação no volume de negócios das empresas há empresas de facto que têm uma trajetória e casos concretos de inovação verdadeiramente notáveis mas que têm alguma dificuldade em traduzir isso em valor em monetarizar esse digamos essa inovação também ao nível do financiamento em particular do capital de risco e temos que dizer que o capital de risco não é só o reforço do capital próprio das nossas empresas que em si já é muito importante principalmente num contexto em que custos de financiamento estão a níveis elevadíssimos mas também importa dizer o caráter de estabilidade que confere às empresas principalmente aquelas que têm em desenvolvimento projetos inovadores que como nós sabemos não têm um retorno imediato e rápido e por outro lado o capital de risco também permite como sabemos o acesso a redes de contato e já aqui foi referida a importância destas networks mas também a uma elevação qualitativa do nível de gestão das nossas empresas e da qualificação das equipas de gestão que é importantíssimo como também todos penso que reconhecemos e depois salienta também o aspecto que ainda há que ter um caminho bastante importante de ser acelerado que é ao nível da sustentabilidade ambiental que é importante pelos motivos que todos sabemos não vale a pena estar aqui a explicar mas também acima de tudo diria que é muito importante para que as empresas consigam conquistar novos mercados novos mercados precisamente com valor acrescentado e em que as empresas possam de facto ter níveis de retorno interessantes e que compensem efetivamente o investimento que fizeram na sua inovação sabemos sabemos também que este período que temos por diante é um período que do ponto de vista de acesso a meios financeiros não tem paralelo com qualquer outro período passado estamos a encerrar um PT 2020 estamos já no terreno com o PT 2030 e pelo meio temos um conjunto de projetos muito interessantes como veremos três casos que de facto fazem com que o nível de apoio às empresas em várias áreas e eu salientaria principalmente nestas que a comissão salientou como sendo dificuldades portanto o investimento em inovação o trabalho colaborativo o impacto da inovação das vendas o acesso a meios financeiros com estabilidade como é o caso do capital risco e digamos a questão da sustentabilidade ambiental ou da sustentabilidade num conceito até mais amplo como nós sabemos que também está na ordem do dia portanto o PRR de facto tem três projetos entre outros que são emblemáticos e que eu gostaria daqui sucintamente fazer digamos algumas referências como disse também o PT 2030 está no terreno os novos incentivos do S Inovação estão disponíveis as candidaturas estão abertas portanto quem tem condições para se candidatar obviamente avance e os três projetos que eu vos trago do PRR com impacto direto nas empresas e nestes pontos muito dirigidos que eu vos referi são obviamente a começar pelas agendas mobilizadoras são é um projeto em termos de política pública absolutamente único único porque obriga no sentido positivo do termo os consórcios a terem ingredientes que noutros tipos de projetos que vimos no passado não são tão evidentes as PME têm de trabalhar com o sistema científico e tecnológico têm de trabalhar também com um líder que em muitos casos são grandes empresas e as grandes empresas são muito importantes neste trabalho colaborativo também com as PME porque nós sabemos que muitas PME conseguem se internacionalizar e vingar noutros mercados precisamente com o apoio destes porta-aviões que são as nossas grandes empresas e estes 53 projetos mobilizadores agendas mobilizadoras de facto têm um volume de investimento muito significativo acima dos 7 mil milhões de euros e repartem-se por áreas tão diversas como as tecnologias de informação a energia a floresta etc e o objetivo como penso também se saberão é essencialmente a produção de produtos altamente inovadores mais uma vez apontando para uma das deficiências que a comissão assinalou neste último relatório apontando também para o imperativo que é exigível ao nível dos processos de inovação que é o trabalho colaborativo entre PMEs entre PMEs do sistema científico e tecnológico e também obviamente este projeto das agendas mobilizadoras tem também em vista como não poderia deixar de ser a concretização de produtos ou processos que tenham grande capacidade de serem escaláveis e internacionalizáveis e aqui um maps aqui um maps aqui um slide que passou mas eu falo portanto outro projeto que é também emblemático ao nível do PRR é o que está relacionado com os polos de inovação digital os digital innovation hubs são 17 desses 17 polos de inovação digital temos 3 na rede europeia são projetos que têm como objetivo ser centros de saber e de difusão desse saber portanto na área das tecnologias de informação e comunicação essencialmente são projetos que são feitos em colaboração com os centros tecnológicos com as associações empresariais e que têm também por objetivo facilitar digamos a vida às empresas no que respeita por um lado à capacitação dos seus colaboradores e por outro também no que concerne à aquisição precisamente dessas tecnologias e este projeto dos digital innovation hubs tem a grande vantagem de estar conectado com como disse com a rede europeia mesmo aqueles digital innovation hubs que não têm financiamento da comissão europeia estão conectados com os seus pares ao nível europeu e o objetivo é precisamente ter em cada instante o acesso à melhor informação daquilo que sejam as melhores tecnologias em áreas tão diversas como a cibersegurança a inteligência artificial a defesa a economia do mar o turismo indústria do calçado vestuário etc outro projeto que também concorre para aquelas digamos pontos fracos ou pelo menos para um dos pontos fracos que foi sinalizado pela comissão europeia é digamos o fundo capitalização e resiliência e o fundo capitalização e resiliência é um fundo cujo objetivo como é dito é precisamente promover a capitalização das nossas empresas e se há aspecto que é positivo destes últimos anos na nossa trajetória empresarial é de facto tem que se dizer a escalada eu diria quase íngreme da autonomia financeira das nossas empresas significa isso que as empresas claramente perceberam que para serem competitivas para poderem inovar tem que ter meios financeiros com estabilidade e por isso é absolutamente um imperativo reforçar capitais próprios mas apesar desta trajetória também sabemos por um lado que o crédito bancário está cada vez mais escasso é sabido que o stock crédito em empresas em particular as PMEs tem-se contraído ao longo dos anos e por outro lado para além da subida das taxas de juros nós sabemos também que os prémios de risco têm aumentado e têm aumentado não só por questões digamos estritamente financeiras que todos nós já conhecemos mas também pelas novas questões associadas à sustentabilidade hoje em dia de facto é cada vez mais rara a empresa que fica de fora da malha do sistema financeiro no que respeita à questão da sustentabilidade mesmo que não reporte a banca o sistema financeiro já tem indicadores estatísticos que para aquele setor indicam bem a empresa se não reporta claramente não vai beneficiar de um upgrade neste caso de uma redução do prémio de risco vai ser tabulada pelo setor em que está e portanto é de facto de notar que a situação em termos de acesso a financiamento mudou radicalmente e é por isso que este fundo de capitalização e resiliência é absolutamente decisivo e deve ser de facto agarrado como oportunidade única para as nossas empresas o banco português de fomento é o setor deste fundo neste momento a componente associada aos fundos de capital de risco como podem ver neste gráfico repartem-se praticamente por todas as fases do ciclo de vida das empresas os fundos de capital de risco como disse já estão adjudicados a entidades de estouras e portanto está já a decorrer no mercado um processo de escrutínio de boas oportunidades de investimento em sede capital de risco e este é um aspecto que quando falamos neste tema do capital de risco é sempre importante ter presente que de facto o capital de risco tem interesse na perspectiva do investidor porque estes meios financeiros não são usados exclusivamente com dinheiros públicos do PRR são sempre digamos usados em parceria com capitais privados e portanto os investidores privados que usam capitais públicos também selecionam as suas oportunidades de investimento obviamente com base nas perspectivas de risco e de rentabilidade que os negócios apresentam e portanto vamos ser francos não interessam negócios com rentabilidades moderadas têm que ser rentabilidades relativamente interessantes também sabemos que as rentabilidades estão associadas sempre a risco é verdade mas é de facto para dizer que este núcleo de investimento obviamente está muito focado nas empresas inovadoras mas não basta ser inovador é preciso ter uma boa equipa de gestão é preciso estar também disponível para acolher um novo acionista porque é disso que o capital de risco se trata o programa a favor do mercado interno o IAPMEI trabalha essencialmente este programa eu diria em duas vias e obviamente como não poderia deixar de ser o nosso foco é estimular a competitividade das empresas em particular do segmento de PME tem um a nível europeu tem um orçamento muitíssimo interessante o orçamento global do programa é 4,2 bilhões de euros e deste valor cerca de um quarto dirige precisamente este segmento da competitividade de PMEs as atividades do objetivo deste programa como todos calculamos é o apoio às empresas em particular às empresas favorecer um ambiente favorável à concretização de negócios a nível do mercado único e não só proporcionar oportunidades de crescimento parceria de acesso a inovação etc como disse o IAPMEI aborda este programa essencialmente em duas vertentes a vertente da rede Enterprise Europe Network EN em que o IAPMEI é o líder do consórcio de um consórcio que tem para além de entidades do ensino superior tem essencialmente associações empresariais que estão connosco comprometidas a prestar serviços às PMEs é uma rede que a nível internacional é muito expressiva está espalhada entre aspas por 39 países com quase 500 parceiros e portanto a abordagem que nós fazemos é essencialmente uma abordagem que tentamos apoiar as empresas com base neste projeto e eu quando digo tentamos estou-me a referir ao IAPMEI e a todos os nossos parceiros numa perspectiva de ciclo de vida da empresa aliás na verdade até um pouco antes do ciclo da empresa nascer este projeto já está a apoiar empreendedores que têm uma ideia e pretendem criar a empresa e a debater com eles a sua ideia a possibilidade também que estes empreendedores podem ter acesso a outros canais nomeadamente para debater a sua ideia o grau de sucesso dessa ideia no mercado depois digamos de concretizada o projeto empresarial o projeto da EEN também ajuda as empresas a concretizar negócios a concretizar parcerias quando eu digo concretizar negócios digo isto porque temos brokerage eventos e por exemplo um dos próximos brokerage eventos que iremos realizar é um evento que já é um clássico criado pelo IAB que é o Lisbon Beyond Summit e que no fundo é um evento à margem do Web Summit em que permitimos que através de uma plataforma online as empresas que estejam a participar no Web Summit ou mesmo que não estejam a participar no Web Summit tenham acesso a outras empresas estrangeiras por exemplo que estão no Web Summit e fazemos com que mediante obviamente critérios essencialmente setoriais ou de interesse numa determinada área de negócio que haja de facto um match e que essas empresas possam se reunir online ou mesmo fisicamente se for caso disso e digamos que daí surjam de facto efetivas oportunidades de negócio mas também esta rede tem também como objetivo como não poderia deixar de ser também a facilitação das nossas empresas a programas europeus e não só ou seja temos um conjunto de técnicos no seio desta rede que são especializados em digamos apoiar as empresas num acesso a um determinado programa e sabemos que em alguns casos são relativamente complexos trabalhamos também numa ótica como disse muito orientada por setor de atividade e mesmo estes bocas de desinventos como também neste caso o Lisboa é um evento transsetorial não tem esse cariz mas temos outros que estão muito focados em determinados setores a rede também tem canais de comunicação próprios aqui o slide não sei porque não consegue passar mas há um website público há redes sociais da AEN basta fazerem uma pequena pesquisa e encontram essa informação outro projeto que também trabalhamos contribui muito para o mercado interno é de facto o projeto associado aos clusters de competitividade o Ministério da Economia com regularidade seleciona um conjunto de clusters já agora a título de curiosidade em princípio este ano ou no início do próximo vai abrir um novo ciclo de candidaturas neste momento temos 18 clusters de competitividade e estes clusters de competitividade têm digamos um programa de trabalho nestas áreas todas que falámos inovação investimento colaboração internacionalização investigação e desenvolvimento algumas financiadas outras não mas o objetivo aqui é claramente promover o robustecimento das cadeias de valor dotar a economia europeia de maior nível de resiliência e em termos europeus este projeto também dos clusters é apoiado porque há inúmeras iniciativas que nomeadamente financiam digamos projetos de interclusterização ou a nível nacional mas acima de tudo a nível internacional e mais uma vez têm estas digamos este naipo todo de atividades e também muitas vezes juntam um outro muito interessante que é dos financiamentos em cascata em que a entidade gestora do cluster mediante determinados níveis de está aqui algum problema com a apresentação mediante determinados critérios atribui às empresas que estão nesse projeto um financiamento para um determinado fim não gostaria de acabar sem vos dizer que o IAPMEI penso que também terão acesso à apresentação que aqui por algum motivo não está a passar mas depois poderão ver o IAPMEI também tem feito um esforço significativo para passar cada vez melhor as suas mensagens não só ao nível de como as empresas podem candidatar aos sistemas de incentivos como também várias temáticas que são da atualidade nomeadamente instrumentos financeiros a transição climática a transição digital tudo isso podem ver no nosso Youtube por exemplo e podem também ver numa app que nós lançámos no início do verão chamámos a app do empreendedor podem descarregar com este nome e esta app do empreendedor tem digamos este manancial todo de informação que nós temos preparado ao longo dos últimos anos de uma forma muito simples muito intuitiva muito juvial com vídeos tutoriais com ebooks com ferramentas de apoio às empresas por exemplo falámos do capital de risco é óbvio que uma empresa que pretende ser financiada por capital de risco a sua primeira questão tem que ser quanto é que o empresário acha que a sua empresa vale e temos precisamente uma ferramenta de avaliação de empresas que facilita mesmo para quem não tem digamos skills na área financeira mediante um guidance na ferramenta chegar a uma baliza de valores que podem ser justificados perante um investidor temos também uma ferramenta mais conhecida essencialmente não só dos empresários empreendedores mas também dos nossos estudantes de economia gestão de engenharia que é a ferramenta de análise e avaliação de projetos de investimento que é claramente um dos best sellers em termos de ferramenta do IAPMEI tudo isto para dizer contem connosco estamos ao dispor consultem-nos não só online mas também nas nossas dependências muito obrigado muito obrigada por esta overview das diferentes projetos das diferentes medidas que já estão em curso não só que vão de encontro às necessidades identificadas pela comissão europeia relativamente à inovação moderada que existe na região norte mas também de todas as ações do IAPMEI que certamente são extremamente importantes para as empresas vamos agora avançar para a última apresentação da doutora Inês Tavares Ferreira da direcção de serviços de coordenação das relações internacionais da secretaria-geral do ministério da saúde e que nos vai falar em específico do programa EU4Health Boa tarde a todos começo por agradecer também o convite que nos foi endereçado enquanto ponto focal nacional para o programa EU4Health este programa surge em resposta à pandemia por Covid-19 que nos vai mostrar a importância de termos ao nível dos Estados membros sistemas de saúde fortes resilientes a fazerem face à pandemia é um programa de saúde muito ambicioso é o mais ambicioso ao nível da Comissão Europeia portanto tem um orçamento de cerca de 5.3 mil milhões de euros e como já foi aqui referido está alinhado trabalha em sinergias complementariedade com outras estratégias e programas europeus o Horizonte Europa o Digital aqui a estratégia europeia de luta contra o crânc também as políticas de saúde mental o EU4Health tem 5 áreas principais portanto aqui a primeira a preparação para a crise portanto a preparação para situações de pandemia estas questões da vacinação da vigilância epidemiológica depois também a promoção da saúde e a prevenção da doença este fortalecimento dos sistemas de saúde nomeadamente através da capacitação de recursos humanos esta quarta área da digitalização e depois temos aqui um eixo transversal que é a área do cancro que é transversal às áreas que referi anteriormente portanto o EU4Health vai financiar muitos projetos ao nível do cancro nomeadamente ao nível da prevenção primária depois também do rastreio e diagnóstico atempado do acesso a tratamentos e depois também ao nível de pessoas que já tiveram cancro portanto dos sobreviventes de cancro nomeadamente aqui na promoção da qualidade de vida destas pessoas portanto todos os anos nós vamos ter um programa anual em que vão ficar são especificadas as prioridades em maior detalhe este ano contamos com um budget de cerca de 736 milhões de euros para o programa deste ano relativamente aos vários tipos de mecanismos financeiros previstos no EU4Health temos então o Public Procurement não é mais do que uma aquisição de serviços por parte da comissão que pode ser o desenvolvimento de uma aplicação um relatório um estudo específico portanto estas oportunidades podem procurar ao nível aqui neste portal no e-tender depois temos também as Joint Actions que são reservadas a organismos da administração central e depois temos aqui as Action Grants que são abertas a um público mais alargado que pode ser desde universidades institutos de investigação ONGs organizações da sociedade civil hospitais centros de saúde e que vai ser um mecanismo competitivo que obriga à apresentação de um projeto que depois vai ser selecionado com base no seu mérito obriga também à constituição de um consórcio que geralmente terá que ter no mínimo três Estados-membros diferentes sendo que podem participar além dos 27 Estados-membros a Noruega e a Islândia e mais recentemente a Ucrânia estes projetos têm uma taxa de cofinanciamento que pode variar pode ser de 60% ou 80% relativamente às Action Grants só dizer aqui que nós temos duas fases de candidaturas às Action Grants em cada ano uma começa em fevereiro março e outra em julho termina hoje terminam hoje as candidaturas à segunda fase de Action Grants para 2023 e que neste período de 2021 a 2022 nós temos instituições nacionais em 21 projetos maioritariamente na área do cancro e dos sistemas de saúde portanto na capacitação de profissionais que trabalham ao nível dos sistemas de saúde só que estes logotipos para verem o quão diversificado são o tipo de pessoas que podem aplicar de pessoas não de instituições desde universidades temos também aqui os hospitais o IPO do Porto São João o CHUC a CUF a CHAMPAL e MON temos também um projeto com o agrupamento de escolas da ANADIA o Hospital de Santo António o Liga Portuguesa contra o Cancro aqui na área da Sociedade Civil das ONGs e também o GAT ressalvar que destes 21 projetos temos 3 projetos cuja coordenação é nacional nomeadamente aqui o projeto Rock Your Health que é um projeto que está a ser liderado pela Universidade de Coimbra pela Faculdade de Esporto e tem como principal objetivo esta promoção da atividade física ao ar livre de estilos de vida saudável da alimentação saudável não só desenvolver estas competências nos alunos da escola primária do ensino secundário mas também ao nível dos pais e dos professores depois temos este projeto que é Hospital for Future que está a ser liderado pelo ISEP no Porto e que é basicamente um programa de formação para profissionais clínicos e não clínicos de vários hospitais a nível europeu e os módulos de formação são desde módulos muito técnicos como podem ver aqui a módulos mais ao nível das soft skills da liderança da gestão do estresse da inteligência emocional e depois este é o projeto mais recente que é um projeto na área da vacinação que vai ser liderado pelo IHMT da Universidade Nova de Lisboa e que pretende estudar os desafios que se colocam à vacinação nos dias de hoje porque é que crescem estas taxas de hesitação relativamente à vacinação e só para perceberem um bocadinho a natureza dos projetos que o UFAR Health apoia e financia convidar-vos a estarem atentos às oportunidades que vão surgindo no site da Comissão Europeia nomeadamente aqui no site da ADEIA que é a agência que operacionaliza e que divulga o programa convidar-vos também a seguirem-nos a página da Secretaria-Geral o link da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e em caso de dúvida podem sempre contactar-nos estamos totalmente disponíveis para auxiliar no que conseguimos muito obrigada doutora Inês por este overview deste programa Europe for Health é de facto interessante percebermos o que é que está a acontecer e como foi a consequência de uma situação tão crítica esperemos que no futuro nós antecipemos as necessidades é este o objetivo portanto nós agora temos aqui uma série de questões da audiência vou tentar direcionar isto para os diferentes palestrantes está bem? e vou começar simplesmente pela ordem porque não são assim tantas perguntas nós vamos conseguir responder a todas e portanto vou começar pela ordem da apresentação e vou-me dirigir agora aqui à doutora Sofia relativamente ao desafio que colocou da coordenação de mais propostas no futuro próximo e portanto temos aqui uma pergunta muito concreta que é que conselhos dão a entidades que querem submeter candidaturas neste programa como coordenador como ter uma candidatura de sucesso e o que é que as entidades devem ter mais em atenção? já me ouvem já está a funcionar? sim primeiro participar mais aquilo que nós costumamos dizer é para coordenarem para assumirem a posição de coordenação é importante primeiro aprender todo o processo e nós tentamos sempre simplificar o que é participar no programa quadro em termos administrativos e burocráticos é simples portanto é completamente paperless não têm que ter atenção às faturas que é muito comum nos restantes programas portanto o objetivo da comissão é gestão completamente simples do programa mas implica saber as regras saber como é que se constroem os consórcios como é que se submetem as candidaturas portanto se já participam se já forem entidades que participam avançar para uma coordenação é o passo seguinte se nunca participaram no programa quadro o nosso conselho é que tentem envolver-se primeiro a participar como um participante regular aprender com os coordenadores com os erros dos coordenadores que também nos cometem e learn by doing basicamente é esta a mensagem segundo como é que concorrer com o sucesso significa conhecer mais de conhecer a área científica conhecer o propósito porque é que aquele tópico apareceu no programa de trabalhos eu hoje tentei não falar muito no jargão do horizonte Europa mas se fizermos um downsize àquilo que eu fui dizendo cada um dos documentos quando nós falamos de programas de trabalho implica um pdf com 600 ou 700 páginas ninguém vai ler isto mas é importante que saibam que o tópico está neste documento porque este documento tem uma introdução e aquela introdução tem ali um conjunto de links que sinalizam outro tipo de documentos como políticas despachos comunicações da comissão europeia e portanto saber onde é que estão quando submetem a candidatura e terceiro e muito importante falem com os ncps os pontos de contacto nacionais existem para vossa utilização é um investimento é completamente gratuito não tem que pagar absolutamente nada é uma aposta do governo termos colegas estarmos à vossa disposição para vos ajudar e em último lugar nós esquecemos de adicionar o slide mas se calhar adicionávamos antes de ser publicada a apresentação no próximo dia 27 de outubro vai acontecer o evento anual de divulgação do programa quadro estarem em lisboa e convidávamos todos a estarem presentes não só para nos ouvirem com o detalhe vai ser semelhante ao que nós fizemos aqui hoje mas sobretudo porque na parte da tarde temos umas sessões mais práticas precisamente para ajudar relativamente quando avançam como coordenação ou quando tomam a decisão de avançar como coordenação o ponto zero deve ser mesmo falar com os NCPs existem NCPs temáticos mas existem NCPs legais e financeiros e uma conversa com um destes NCPs legais e financeiros assim só para um briefing relativamente às regras o que é que tem que ter em consideração nas partes mais administrativas da proposta é fundamental e depois já agora faço-vos uma pergunta quantos daqui são avaliadores do programa quadro? um dois esta é outra forma de aprender a fazerem o learn by doing a Comissão Europeia está sempre à procura existe uma página que se chama Funding and Tenders Portals se googlearem vai aparecer logo num superador tem um superador para experts registrem-se de acordo com o vosso perfil e ajustado a este jargão que viram na apresentação participar como avaliador de propostas é outra das formas de aprender e aprende-se muito eu fiz antes na minha vida passada antes de ser NCP fiz avaliação e ainda hoje quando falo convosco e vos dou dicas sobre como melhorar as propostas ainda me lembro daquilo que eu senti como avaliadora portanto estas seriam as quatro principais não sei Rui se tens mais alguma coisa não está eu já falei eu posso eu posso perguntar aqui ao Rui então que surgiu agora aqui uma outra pergunta porque é que não fazem como RCN da Noruega não sei exatamente o que é que é que seleciona as candidaturas mais promissoras e ajudam a ter uma proposta mais competitiva este é um dos aspectos que eu gostava que o Rui falasse e outra uma pergunta concreta relativamente ao widening que tem a ver que se é só apoio para centros de investigação e universidades ou se também as empresas se podem candidatar e como então se calhar vou começar para a parte do Research Council da Noruega portanto o homólogo noruegas da FCT os programas de apoio a propostas em submeter ao horizonte da Europa pressupõe também logo à partida uma cultura de preparação com muita antecedência que é próprio de quem está já habituado às dinâmicas do programa quadro aquilo que estamos a fazer não sei em promenor a que parte do programa quadro estão a mencionar aqui os apoios que a Noruega está a dar mas dei o exemplo na apresentação daquilo que a FCT está a realizar no contexto do Conselho Europeu de Investigação portanto o IRCPT pre-assessment reflete isso mesmo agora temos é que também em conjunto produzir estas dinâmicas em que as dúvidas de propostas que estão em elaboração não surgem 15 dias antes do deadline ou 3 semanas antes quando há uma avalanche e todos querem ter dúvidas de promenor e os recursos humanos também não são ilimitados mas podem sempre acho que conseguimos ter isto este processo dinâmico também reconhecer que o apoio do INCP é muito melhor e muito mais direcionado quando é feito com timings com mais antecedência o que a Comissão também põe do outro lado quer dizer a Comissão também põe um quadro de deadlines muito sobreposto muito sobrecarregado porque também responde a uma dimensão administrativa do lado da Comissão Europeia das agências executivas portanto acho que acima de tudo esta questão dos apoios para quem tem atores de sucesso acho que mais uma vez puxando para o 27 de outubro acho que a participação era importante também para essa relação mais próxima com os próprios INCPs a cultura de submissão e de preparação das propostas com mais antecedência e no concreto esta parte do Conselho Europeu da investigação daquilo que já está a ser feito na FCT por exemplo diz-me eu esqueci mais um bocadinho de conseguem ouvir-me? sim o António Vicente hoje de manhã dizia o seguinte preparar uma proposta ao Horizonte Europa ele falava especificamente do Horizonte Europa mas eu imagino que seja equivalente a qualquer outro programa implica prepará-la com dois anos de antecedência o que é que ele quer dizer com isto o que ele queria dizer com isto é que não chega só aliás ele depois acabou por completar não chega só o concurso está publicado vamos concorrer é ótimo que o façam estimulo muito que assim seja mas é sobretudo fundamental que trabalhemos antes no processo da criação do próprio concurso não quero com isto dizer que se estiverem envolvidos na preparação de um determinado concurso e depois concorram que sejam selecionados porque é um processo competitivo e já aconteceu os colegas do Build Collab contam que estiveram envolvidos na preparação de um tópico extraordinariamente relevante para o setor da construção submeterem uma proposta a proposta teve mérito teve uma pontuação muito elevada teve um 14 acho eu em 15 e mesmo assim não foi selecionada para financiamento porque tiveram outras uma pontuação mais elevada é competitivo o Horizonte Europa e depois o que tu acabaste de dizer nós portugueses eu enquanto portuguesa faço isto com frequência trabalhamos sobre pressão em cima do deadline e aquilo que se vê nos nossos colegas que têm mais sucesso quando nós ainda vos estamos a estimular para concorrer às colas lá em que eu tinha ali deadlines de fevereiro os meus colegas da Alemanha já estão a ler as propostas para fevereiro portanto esta mudança da mentalidade que é muito cultural também é é fator de diferenciador a nível europeu e depois outra característica nossa ou em em colisão com os restantes é a colaboração interinstitucional nós temos mais dificuldade a fazê-lo acontece com frequência os nossos colegas da Alemanha dizerem não neste consórcio não foi a entidade da A ou B a empresa da A ou B porque se organizaram uns foram um a um tópico outros foram um a outro e esta capacitação da nossa colaboração é novamente uma alteração de cultura que nós todos temos de trabalhar contra ela acho que era que é mais isto é verdade e a responder à parte do Weidman força a participação das PMEs no programa Weidman a questão era se era só focado nos centros de investigação uma das mensagens que também passei é de facto não há aqui uma ideia no programa Weidman de um programa de instrumentos de financiamento exclusivamente dedicados às empresas no entanto há um foco estratégico do programa quadro como um todo na colaboração intersetorial o que é que isto faz faz com que lá está pegando nas tuas palavras das várias instituições colaborarem aqui são várias instituições que normalmente ou tradicionalmente não há essa cultura embora seja muito apregoada a importância da academia e do setor empresarial colaborarem aqui é o concreto não existe aqui um espaço no programa Weidman para fazerem isoladamente o espaço isolado das empresas seria mais no contexto do pilar da inovação no programa Weidman tem instrumentos de financiamento específicos em que colaboram com a academia com as instituições de ID em projetos conjuntos em que ou o foco é a mobilidade lá está a mobilidade intersetorial e essa colaboração entre entidades de diversas tipologias também o encontram noutros programas por exemplo as Marie Curie tem sempre em todos os seus instrumentos de financiamento ou tem um dedicado que são os staff exchange correspondem aos três I's que é internacional interdisciplinar e intersetorial mas também têm sempre uma valorização até da duração dos projetos sempre que envolve entidades fora do tradicional meio académico e portanto esta valorização estratégica ela está abordando os instrumentos de financiamento no contexto estratégico em que eles nascem também além de terem um quadro e um leque de oportunidades que passa-vos a ser mais largo do que é agora também na parte do sucesso e na forma de se candidatar ao terem todo este enquadramento acho que vai facilitar nesse contexto concretamente sim existem muitas isoladamente não até porque também a natureza do programa é colaborativa deixem-me só dar-vos uma nota sobre empresas porque eu fiz as várias perguntas para perceber quem é que estava na audiência e há uma mensagem que eu quero passar as empresas são mais do que bem-vindas ao programa quadro são essenciais toda aquela parte central dos projetos colaborativos sobretudo nos grandes temas na digital indústria espaço no clima na mobilidade depois na área da bioeconomia e agricultura eu optei por não utilizar novamente o gergão mas muitos destes projetos pretendem fazer avançar o nível de maturidade das tecnologias isto só é possível se as empresas se envolverem e participarem nos pilotos para escalar um dos exemplos da participação de empresas no programa quadro é a IBM a IBM durante anos foi participando em projetos especificamente selecionados mas foi participando em projetos e envolvidos há alguns anos aparece uma parceria que o Mário Amaral falou da computação de alto desempenho foi preciso lançar uns procurements a nível europeu para comprar supercomputadores para instalar adivinhem lá qual é uma das empresas que conseguiu instalar muitos supercomputadores para essa Europa fora a IBM esta era a última mensagem que eu vos queria deixar para as empresas não é só pelo dinheiro que vão buscar mas sim pelo scouting tecnológico que conseguem capitalizar depois no vosso negócio e é assim que muitas das empresas a nível europeu estão a participar grandes grupos económicos continuam a participar no programa quadro claro que vão buscar o dinheiro mas não é este o foco o foco é visibilidade notariedade e scouting tecnológico para perceber o que é que os seus competidores estão a fazer Ok, muito obrigada e na sequência também deste envolvimento das PMEs e das empresas e das PMEs nos diferentes mecanismos e tenho aqui uma pergunta para o Dr. Mário Amaral relativamente ao programa Europa Digital também não ficou claro se as PMEs poderiam ou se estaria direcionado para as PMEs ou se seria só para big players e também uma questão de uma empresa concreta que presta consultoria a diferentes empresas para projetos relacionados com a transição digital um bocadinho na lógica de como é que tem sucesso como é que devem fazer quais são as áreas os três setores com maior necessidade da transformação digital para bem eu se calhar tenho que admitir que já foi falha minha senão ficou claro que as PMEs podem participar num programa Europa Digital eu se calhar assumi erradamente que a base da participação nos projetos de inovação neste caso nas tecnologias digitais são as pequenas e médias empresas as grandes empresas os centros de investigação portanto sim o programa Europa Digital está aberto à participação de empresas de todas as dimensões no entanto a pergunta faz sentido ainda assim mesmo que tenha sido por falha na minha mensagem a pergunta faz sentido porque de facto há atividades de contratação pública e já agora só fazer uma referência que não está nos meus slides mas as atividades de contratação pública são anunciadas num portal lá de parte por acaso vi que estava na apresentação da Inês que é o e para dizer isto porque de facto para muitas das atividades de contratação pública para o programa Europa Digital como estamos a falar de infraestruturas de grande escala pode acontecer que de facto para corresponderem aos cadernos de encargo grandes empresas terão mais preparadas para concorrer no entanto a comissão vai sempre procurar estimular a participação das pequenas e médias empresas faz parte está no regulamento do programa e posso dizer mais em alguns casos concretos em algumas escolas de facto o estímulo à participação das PMZ chega ao ponto de haver taxas de cofinanciamento específicas que eu chamo SMI Support Grant no programa Europa Digital em que a taxa de cofinanciamento da União Europeia vai até aos 75% eu acho que isto aqui é um pouco a reconhecer a dificuldade que as pequenas e as médias empresas podem ter em penetrar algumas das atividades do programa Europa Digital isso obviamente exige aqui um trabalho colaborativo entre a União Europeia FCT FCT aqui é com um papel diferente que obviamente para tirar proveito do programa Europa Digital eu acho que é necessário um esforço adicional a outra questão tinha a ver que acho que é uma questão de mais largo espectro foi como ter sucesso no programa Europa Digital e quais serão as áreas ou os temas bom aqui acho o programa Europa Digital não é muito diferente eu diria em termos de forma como se formam os consórcios pelo menos vamos assim em termos de teoria do programa Horizonte Europa portanto eu acho que os conselhos que são válidos para o Horizonte Europa também são válidos para o programa Europa Digital no entanto como é um programa que surge pelo menos nos programas de trabalho que estão em vigor surge na sequência de atividades que já vêm do passado ou seja no Connecting Group Facility e muitas vezes vem também na sequência de projetos de inovação que começaram no Horizonte Europa muitas vezes a forma de entrar é através do Horizonte Europa acaba muitas vezes por ser este o passo portanto vejam o programa Europa Digital como uma forma de chegarem ao mercado de chegarem ao mercado europeu não é só ao mercado nacional daí chamar-se programa Europa Digital é de ganhar em escala a nível europeu fazem um projeto com um conjunto de empresas nacionais espanholas estou a dar um exemplo por acaso espanholas suecas e finlandesas e agora estão prontos para com a tecnologia que desenvolveram no Horizonte Europa dar a escala ter em escala europeia e dos mercados fora da Europa se possível portanto é aqui que o programa Europa Digital pode ser útil e vou dar só para ser completo outro exemplo que também pode levar gerar a motivação e ser um canal de entrada o programa Europa Digital nomeadamente no programa de trabalhos de cibersegurança tem atividades para apoiar a implementação das diretivas europeias na área de cibersegurança NIS 2 acho que é assim que se chama para quem conhece e de facto e há oportunidades para acho que até em alguns casos são mesmo calls para SME Support Grant em que aí obviamente como é que se entra bom é preciso que as pequenas e as médias empresas estejam bem entrosadas nos 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 setores onde a cibersegurança é fundamental falamos aqui na área no caso dos hospitais por exemplo os aeroportos e portanto uma das formas de entrar e de tirar benefício do programa Europa Digital é fazer parte destas redes e é conhecer e é saber que o programa Europa Digital está lá para servir de alavanca para o mercado europeu portanto eu vejo muitas vezes o programa Europa Digital como uma ajuda é uma ferramenta que tem que ser utilizada para ganhar escala ok muitas vezes a origem começa no horizonte da Europa começa em atividades noutros setores é preciso é conhecê-lo saber o que é isso eu tenho que ganhar escala a nível europeu se eu tenho que implementar tecnologias de cibersegurança para respeitar as diretivas e o mesmo vai acontecer agora quando tivermos o AI Act inteligência artificial e é por isso que vão começar a ver agora atividades no programa Europa Digital no programa de trabalhos já a preparar o caminho para a legislação para a inteligência artificial e é aqui que entra esta necessidade de vermos à frente como a Sofia estava a dizer muito bem é preciso estudar os programas de trabalho já este que está agora a ser trabalhado e podem nos contactar ele não é público mas nós podemos disponibilizá-lo para discutirmos e para ter os vossos comentários é importante ver o programa de trabalhos atual conhecer a envolvente saber o que é que está no AI Act saber o que é que vai ser necessário implementar e contar que isso depois surge nos programas de trabalho portanto é aqui todo um trabalho de preparação e para isso estamos cá nós obviamente também para vos ajudar Claro muito obrigada o sucesso obviamente está associado a muita dedicação e muita preparação antecipada e eu acho que desta sessão ficou claro que realmente estes diferentes instrumentos estão muito interligados e que podem beneficiar a diferentes tempos de desenvolvimento das diferentes tecnologias e eu tenho agora aqui uma uma pergunta também para o doutor Nuno Gonçalves que tem um bocadinho a ver se eu encontrar que tem a ver com a complementariedade e sinergia entre diferentes programas de gestão nomeadamente aqui a pergunta concreta é gestão centralizada e os financiamentos de PRR e do Portugal 2030 que medidas é que poderiam ser adotadas para assegurar esta complementariedade e as sinergias entre os diferentes programas e uma pergunta muito específica relativamente à sua apresentação que tem a ver com o detalhe sobre o novo ciclo de candidaturas para os clusters competitivos muito bem se calhar começava por essa última neste momento ainda é mais fácil porque de facto estamos a estudar como ministério exatamente quais são os requisitos que iremos incluir neste novo ciclo como disse na minha apresentação de candidaturas para os clusters de competitividade mas como a informação ainda não é pública na verdade ainda não está decidida e portanto não posso adotar rigorosamente mais nada relativamente à questão da conjugação de diferentes medidas digamos assim entre as medidas que a comissão disponibiliza em termos de gestão centralizada e as outras eu diria que há medidas que são compatíveis por exemplo desde logo na minha apresentação referi a questão de acesso a meios de financiamento estáveis como seja o caso do capital de risco é inteiramente compatível com qualquer outro programa de gestão centralizada ou mesmo que não seja centralizado depois também sublinhava aquilo que também foi aqui dito numa ótica de robustecer as candidaturas ou tirar dúvidas portanto limar algumas arestas também aconselho que as empresas procurem os parceiros da rede EEM do qual o IAPMEM é líder mas também várias associações empresariais estão envolvidas portanto se houver dúvidas concretas na preparação de candidaturas não hesitem e procurem-nos Muito obrigada doutora Inês para concluirmos acho que já estamos em cima do tempo temos aqui também aqui um bocadinho mais de qual o papel das entidades do sistema científico e tecnológico nacional no programa EU4Health e inclusive é no programa a favor do mercado interno eu não sei se ou o doutor Nuno Gonçalves também pode fazer uma chega qual é o papel destas entidades nos dois programas e uma questão muito em específico tendo em conta as alterações em curso nas organizações de saúde e uma vez que os rastreios universais oncológicos não são organizados a nível nacional é possível candidatar rastreios oncológicos universais pelas futuras unidades locais de saúde não sei se consegue responder a estas perguntas então a primeira é que as universidades e institutos de investigação podem concorrer e eu dei exemplos que são por exemplo o caso do ISEP é o coordenador de uma das action grants a Universidade Nova de Lisboa portanto podem concorrer e organizar um consórcio podem ser os líderes como ser um parceiro do projeto acho que ficou claro relativamente à segunda questão aqui um bocadinho no objetivo do UFAR Health vai ser uma uniformização de procedimentos a nível europeu procurar as melhores metodologias de rastreio quais é que vão ser as mais eficazes as mais eficientes portanto nós não podemos só vir numa lógica nacional tem que ser numa lógica europeia mas o que não significa que estes projetos não possam ser pilotados e implementados em instituições do SNS é necessário é ler com atenção a call mas nós temos por exemplo a Champalimont tem um projeto na área da vacinação para o HPV também há projetos no resto não sei qual é que é a instituição que está associada agora do cancro gástrico portanto é possível trabalhar essas matérias e implementá-las a nível nacional mas sempre com um alinhamento europeu a verdade é que as escolas definem exatamente qual é o papel de cada uma das instituições e qual será o objetivo do projeto não é? não sei se quer dar alguma chega em ligação ao programa a favor do mercado interno e a ligação com o... na plataforma Funding Tenders está lá bem claro quais são as entidades que se podem candidatar a cada uma das escolas podem ser instituições do ensino superior ou não depende de facto da call em questão mas está lá muito objetivamente qual é a categoria de entidades que isso pode propor a apresentar uma candidatura bem muito obrigada eu acho que tivemos aqui uma excelente participação e clarificação dos diferentes instrumentos relacionados com a competitividade tecnologia e inovação agradeço desde já a vossa participação a vossa atenção e aos palestrantes muito obrigada fazemos uma pausa de 5 minutos de seguida contamos com a vossa presença para a terceira e última parte deste evento onde serão apresentadas as conclusões das restantes sessões paralelas a terceira parte decorrerá nesta mesma sala a terceira